Olá a todos, bem-vindos ao canal Relíquia Catequese. Hoje vamos falar de Maria. Maria é para a igreja motivo de grande alegria e fonte de inspiração, pois ela nos mostra a melhor maneira de seguir seu filho Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. Maria não é Deus e não tem poder para fazer milagres ou nos salvar. Maria é criatura de Deus, uma pessoa humana, como nós, mas que se abriu de tal forma ao dom do Espírito Santo, que é chamada e invocada pelo povo cristão como Mãe de Deus e Nossa Senhora. Por isso, os cristãos de forma alguma adoram Maria, pois os mandamentos de Deus nos dizem para adorar somente a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, podemos e devemos ter um sentimento de devoção e veneração à Nossa Senhora. Isso significa que temos um respeito profundo e prestamos honra e reverência a Maria, por seu exemplo de vida, que deve ser imitado por nós e que nos remete a Deus. A Virgem Maria sempre esteve presente na vida de Jesus, na sua encarnação, no seu nascimento, no primeiro milagre, em todo o sofrimento da sua paixão e morte. Também estava junto com os apóstolos em Pentecostes, quando receberam o Espírito Santo. E hoje, continua participando da história da salvação, levando todos os que creem ao seu Filho. Encontramos referências a Maria em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Do meio da sarça ardente, Deus disse a Moisés, Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Ora, Maria que recebeu Jesus em seu ventre, não vale muito mais que a terra? A igreja nos ensina que Maria é a nova Eva. No começo, Eva foi expulsa com Adão do paraíso, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor nos prometeu uma salvação. Uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Deus foi fazendo as coisas em ordem e perfeição. O pecado aproveitou-se da fragilidade da mulher. Mas, se por uma mulher entrou o pecado no mundo, por uma mulher iria entrar a salvação. No livro de Gênesis, podemos ler, Disse o homem, Eis agora aqui o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Comparem com o evangelho de São João. Respondeu-lhes Jesus, Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Percebem? Assim como Adão e Eva, Jesus e Maria compartilham a mesma carne. O DNA de Jesus é 100% de Maria, já que a concepção de Jesus se deu por obra do Espírito Santo. E agora, o novo Adão chama a nova Eva de mulher. A antiga Eva induziu o primeiro Adão ao pecado. Mas, a nova Eva induziu o novo Adão a fazer seu primeiro ato glorioso. Eva acreditou no anjo mau e trouxe o pecado e a morte para a humanidade. Maria acreditou no anjo bom e trouxe graça e esperança para a humanidade. Eva foi expulsa do paraíso pela descrença. Maria é bem-aventurada porque creu. Através de Eva surge o pecado e a morte. Através de Maria surge a graça e a vida. O Evangelho de São Lucas diz que no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem. E o nome da virgem era Maria. O nome é muito importante para o povo de Deus. Ele traduz a vida e a missão da pessoa. Jesus quer dizer salvador, aquele que salva. Maria significa princesa, senhora. E o anjo faz uma saudação muito especial a Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Acontece que segundo o costume judaico, a forma tradicional de se cumprimentar alguém seria shalom, que significa a paz esteja contigo. Mas, o anjo se dirigiu a Maria com o termo ave, que significa alegra-te, exulta-te, magnifica-te. Este termo somente era utilizado para se dirigir aos imperadores. Era uma saudação entusiasmada. Então, pense bem. Se um arcanjo desceu do céu e saudou Maria, para alguém não saudá-la, precisa então ser maior que um arcanjo. Se Maria estava cheia da graça de Deus, não havia espaço para o pecado. Proclamar que Maria é cheia de graça, quer dizer que ela alcançou a plenitude, o ponto máximo da graça do dom de Deus em sua vida. Isso quer dizer que o pecado jamais teve lugar na sua vida, pois bastaria um instante de pecado para que ela não fosse mais cheia de graça. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ao final Maria respondeu, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque Maria foi serva, ela é rainha. Maria é rainha porque gerou o rei Jesus. Depois que Maria recebe o anúncio do anjo, ela foi para a região montanhosa visitar sua prima Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu de alegria no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Então, é o próprio Espírito Santo que coloca em nosso coração esse amor de chamar Maria de bendita. Quem é cheio do Espírito Santo reconhece que Maria é bendita. A Bíblia nos ensina que receber a visita de Maria é uma honra. Assim que a tua saudação chegou ao meu ouvido, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Quando recebemos a visita de Maria, é sinal de honra e alegria. Maria levou três presentes para Isabel, o Espírito Santo, Jesus e a alegria. Maria sofreu desde o nascimento de Jesus. Maria teve de atravessar o Egito para sair de Nazaré, a fim de livrar Jesus da morte de Herodes. Ao levar Jesus ao templo, Simeão disse, Uma espada transpassará tua alma. Essa espada de dor acompanhou toda a sua vida. Mas, mesmo assim, Maria permaneceu de pé. Jesus ensinou seus discípulos por apenas três anos e isso foi suficiente para mudar radicalmente a vida de cada um deles. Entretanto, ele conviveu 33 anos com sua mãe. Maria conhece Jesus melhor que qualquer outra pessoa. Maria é nossa intercessora. Sabemos que Jesus Cristo é o único mediador entre a humanidade e o Pai. Mas, para chegar até Jesus, temos em Maria uma importante intercessora, assim também como os santos da igreja. A intercessão de Maria é tão poderosa que seus pedidos anteciparam até mesmo o tempo de Deus. Quando Maria intercedeu pelos noivos nas bodas de Caná, Jesus respondeu que sua hora ainda não havia chegado. Entretanto, ele atendeu ao pedido de sua mãe e o milagre aconteceu. Se Maria não tivesse sido convidada para aquele casamento, talvez os noivos teriam ficado sem o vinho. Percebem como é importante também nós convidarmos Maria para participar de nossa vida? Maria é nossa mãe. Ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. O último desejo de alguém que está para morrer é algo bem sério. E na cruz, através de São João, Cristo nos dá a Maria como mãe. Esta passagem mostra também que se Maria tivesse outros filhos, Jesus na cruz não teria entregue a sua mãe aos cuidados de João, mas sim a um de seus filhos, como era o costume na época. Muitas mentiras e calúnias são levantadas sobre as devoções à Virgem Maria. Como entender tanto ódio contra a Virgem Maria? Essa resposta está na Bíblia. Orei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. João também escreveu em Apocalipse. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Algumas pessoas têm dificuldades de amar Maria. por achar que isso nos afasta de Deus. Porém, é justamente o contrário, pois a verdadeira devoção à Nossa Senhora nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas. A devoção à Maria não para nela mesma, pois é conduzida para Jesus. Ela é, para nós, modelo e seta que nos indica o único Salvador, Jesus. O amor à Maria é um sentimento que existe dentro de cada um de nós. Começamos a amar Maria quando conhecemos sua entrega a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria vivia inteiramente para Deus, para amá-lo e servi-lo, e é para isso que fomos criados, para amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. A exemplo de Maria toda a sua missão foi cumprida com um amor acima de tudo. Salve, Maria!